Muito bem, então vamos aqui para alguns exemplos relativos à equação dos gases ideais. Então, nós temos a seguinte questão. Um estudante tenta juntar matematicamente a Z de Boyle e Charles da forma que se segue, seja PV igual a K₁ e V sobre T igual a K₂. Duas igualdades multiplicadas membro a membro, formam uma igualdade. Multiplicando uma equação por outra, temos PV ao quadrado dividido por T igual a K₁ vezes K₂, sendo o produto K₁ e K₂ é uma quantidade constante. Esta aproximação está correta, justifique. Muito bem, a resposta já está incorreta, pelo simples motivo de que, abarentemente, juntar duas equações semelhantes pelas suas constantes parece uma coisa muito óbvia. Então, quando nós temos PV igual a K₁ e V sobre T a K₂, o produto em duas constantes gera uma nova constante, PV ao quadrado por T, que vai dar uma constante também. Porém, nós temos aqui dois processos diferentes e que essa manipulação matemática vai estar errada, porque nós temos justamente a lei de Boyle, que é justamente o produto... nós temos o produto... nós temos o produto... o volume e pressão dando uma constante e nós temos a lei de Charles, quando nós temos o volume e temperatura e a pressão constante. A lei de Boyle de um lado, nós temos a lei de Charles do outro. Portanto, são dois processos diferentes e que não é possível fazer essa aproximação, porque um é um processo isotérmico, temperatura constante, a outra é um processo isobárico, pressão constante. Então, se nós compararmos como a partir da equação de Clapeyrol, nós temos o seguinte... PV sobre T é igual a uma constante, que é igual a nR. Então, n é o número de mols, que é a quantidade do gás e R é a constante universal dos gases. Se a gente comparar com o produto dado na questão, PV é a quadrada de V por T, é uma constante. Porém, vejam que são igualdades completamente diferentes entre si. Por quê? Porque nós estamos juntando dois processos diferentes num só e, enquanto que a equação de Clapeyrol, que é essa aqui de cima, mostra exatamente todas as leis empíricas dos gases unidos numa equação de T. é uma única equação, sem que haja qualquer tipo de restrição quanto ao processo. Portanto, a resposta é inconsistente, porque viola as proporcionalidades das leis empíricas, uma vez que a lei de Charles é um processo isobárico e a lei de Boyle é um processo isotérmico. Portanto, a equação ou a questão está errada. Nós temos uma outra questão. Agora, uma aplicação diferente da equação dos gases ideais. Uma amostra de um gás ideal possui 1 litro e foi medida a nível do mar, cerca de 1,01 bar e 18 graus Celsius. Quando essa amostra entra na termosfera a 500 quilômetros, o seu volume aumenta para 3,5 vezes 10 a 11 litros. E sua pressão diminui para 1,5 vezes 10 a menos 11 bar. Qual a temperatura do gás nessa altitude? Então, a primeira coisa a fazer é sempre anotar os dados da questão. Então, nós temos aqui P1, 1,01 bar, V1, 1 litro, T1, 18 graus Celsius, mas nós sempre temos que converter para graus Kelvin. Então, 18 mais 73,15 igual a 291,15 Kelvin. Então, essa é a condição P1, V1, T1 para este gás. A próxima situação é P2 igual a 1,5 vezes 10 a menos 11 bar, V2, 3,5 vezes 10 a menos 11 litros. E é justamente o que a gente está pedindo, a temperatura do gás nessa altitude a 500 quilômetros. Então, basta eu fazer a seguinte aproximação. Então, como eu tenho uma situação inicial e final, eu posso escrever a equação de Clapeyron utilizando as quantidades inicial e final e fazer uma divisão entre essas duas situações. Então, nós temos P1, V1, T1 igual a P2, V2 sobre T2. Então, como importa para a gente a temperatura final T2, nós temos que T2 vai ser igual ao produto P2, V2 dividido por P1, V1 vezes T1. E aí, o que a gente tem? O que a gente tem é que T2 será igual a P2, 1,5 vezes 10 a menos 11, vezes volume 3,5 vezes 10 a 11. Eu não preciso converter as unidades de pressão porque eu tenho um bar de um nada, um bar de outro. Então, as unidades vão se cancelar. Mas, caso seja necessário, o bar é aproximadamente igual a 1, a Tm. Então, as unidades são equivalentes entre si. Então, T2 é igual a P2 vezes V2, dividido por P1, é 1,01 vezes 1 litro, vezes a temperatura inicial é 18 graus, mais 91,15. Então, 291,15. E aí, o valor vai ser igual a 1,5 elevado a menos 11, vezes 3,5 elevado a menos 11, dividido por 1,01, vezes 291,15. Então, vai dar um valor de 1,51 vezes 10 a terceira que é isso. Então, nós temos aí 1,510 K, que é uma temperatura bem alta. Um outro exemplo que nós podemos ter é justamente a determinação da densidade de um gás via a equação de Clapeyron. Então, nós podemos, a partir da equação de Clapeyron, dos gases ideais, é possível determinar a densidade de um gás qualquer. Inclusive, antigamente, se fazia isso quando se estudava gás ali no século XVII e XVIII. Então, primeiramente, mostra que a densidade de um gás depende linearmente de P. E tem B. É possível determinar a massa molecular de um gás através de um gráfico P sobre Rho. Lembrando que Rho é a densidade de qualquer substância. Portanto, Rho é igual a massa dividido pelo volume. Então, será dada uma tabela com os dados de pressão e densidade do gás ácido bromídrico. O brometo de hidrogênio, porque o ácido é... Se a gente pensar na teoria de Arrhenius, um ácido é um ácido somente em solução aquosa. Então, nós estamos falando do brometo de hidrogênio. E tem C. Compare os valores de massa molecular calculados por esse método e a massa molecular do HBr. Então, pergunta se houve diferença. Muito bem. Como se trata de uma linearização, basta que utilizemos as quantidades existentes na equação de Clapeyron para realizar isso. Então, nós temos PV igual a RT e nós temos também Rho igual a massa pelo volume. Então, aqui, nós precisamos inserir a densidade dentro da equação dos gases ideais. Portanto, se a gente isolar a massa, nós temos Rho que multiplica V. E também, a gente pode achar que o número de mols da substância é a massa da substância pela sua massa molecular. Então, eu posso fazer uma substituição dentro dessa equação e eu posso substituir essa substituição dentro da equação de Clapeyron. É o que acontece. Eu observo que PV é igual a Rho V dividido por MRT. O volume vai embora com o volume. então, nós temos que o produto vezes a massa é igual a Rho RT. Muito bem. Nós chegamos aqui na relação na qual a gente consegue detectar a massa melhor dizendo a densidade de um gás. Então, a linearização desse gráfico pode acontecer se nós grafarmos a pressão versus temperatura como nós fazemos lá na equação de ou na lei de Gay-Lussac. E nós teríamos aí um coeficiente angular uma reta com coeficiente angular Rho R sobre N. Mas como a densidade de uma substância depende da sua temperatura justamente por conta da sua dilatação térmica ou seja lembrando lá da física 2 da parte de termofísica a dilatação volumétrica depende justamente de um fator de dilatação unidimensional que nós chamamos de beta. Então, a relação entre dilatação e o volume é igual a V igual a V0 com mais beta-teta. Então, P é a temperatura de dilatação ou a variação de temperatura que ocorreu a dilatação B é o coeficiente de expansão térmica dessa substância. Portanto, nós temos aqui um problema nós não podemos variar duas grandezas simultaneamente então, obrigatoriamente nós temos que manter uma delas constante ou pressão ou temperatura. Como nós temos um gráfico P sobre O nós estamos fazendo uma edição de pressão necessariamente precisamos que o sistema seja isotérmico. Portanto, nós não vamos poder variar temperatura. Então, se isso ocorre nós temos que a pressão será igual a P igual a Rho RT sobre M Então, o que vai interessar para nós é justamente essa relação aqui P sobre Rho igual a RT sobre M Então, quando a gente faz a linearização desse gráfico nós temos que ir para cada pressão quando nós temos a diminuição de pressão como observado aqui na tabela 1 na coluna de pressão em ATM nós temos a diminuição de 1 terço para cada linha e também a densidade vai diminuindo e também nós observamos que a relação P sobre Rho se mantém relativamente constante Então, o que acontece se a gente fizer um gráfico P sobre Rho versus P nós vamos obter justamente um gráfico de uma função constante ou seja uma função constante na matemática tem que dizer que a grandeza independe da variável independente ou seja no nosso caso quando nós aumentamos a pressão a relação P sobre Rho se mantém constante então, a gente vai utilizar uma dessas relações P sobre Rho para obter a massa molar do HBr e aí o que acontece vamos pegar aqui um par ordenado P sobre Rho igual a 0,273 e se a gente sabe que a relação P sobre Rho é igual a RT sobre N e P sobre Rho é igual a 0,273 qual a conclusão que nós chegamos RT sobre N é igual a 0,273 se a gente considerar que a temperatura medida foi a 25 graus Celsius ou 298 Kelvin nós vamos chegar que a massa molar do ácido bromídrico é em torno de 89,51 gramas por mol substituindo todas as quantidades da equação se a gente fizer o cálculo do erro percentual nós vamos chegar que o erro da diferença da massa molar do ácido bromídrico medido corretamente é igual a 80,91 mas nós temos aqui um valor calculado de 89 então a gente calcula a diferença a gente calcula a variação do valor obtido dividido pelo valor correto que seria 80,91 e vamos multiplicar por 100 aí o que acontece nós chegamos no valor de 10,63% portanto a massa molar do ácido bromídrico tem uma diferença de 10% em relação ao valor original que caracteriza que a massa molecular calculada por esse método pode trazer erros de exatidão por que erros de exatidão? porque nós temos o caso do ácido bromídrico que é um ácido cujo ânion que é o bromo ou brometo ele é mais negativo que o hidrogênio então tem a tendência de formar ligações de hidrogênio então por conta disso nós temos que como nós já vimos na equação de Van der Waals nós temos aqui um efeito de aderação intermolecular que faz diminuir a pressão portanto essa diminuição da pressão pode estar relacionada com essa diferença de 10% na massa molecular portanto a depender da aplicação do modelo de Van der Waals ou do modelo ideal vai fazer a diferença e falando em Van der Waals nós vamos ver no próximo vídeo nós vamos ver algumas aplicações desse modelo então a gente se vê lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.